Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim ó Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, berê, berê Era o Alex Ferrari fazendo o barabere Assim ó Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, berê, berê Era o Alex Ferrari fazendo o barabere Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim ó, bará, bará, bará E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente Bará, 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 berê, berê, berê Para, 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 berê, 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 berê Para, 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 berê, berê, berê Que ela é de ferrar e fazendo para, berê Que ela é de ferrar e fazendo para, berê Que ela é de ferrar e fazendo para, berê